Então, hoje a gente vai falar de trigonometria. Moralmente, vocês, possivelmente, o primeiro contato de vocês com trigonometria foi estudar o triângulo, né? Triângulo retângulo, mais precisamente, né? Então, a gente aprendeu, né? Lá, quando era novinho, né? Que a gente pode definir as funções trigonométricas como razões entre lados do triângulo, né? Obviamente, aqui, restringindo o seu domínio a ângulos entre 0 e 90 graus, né? Então, precisamente, o que vocês aprenderam lá quando eram pequenininhos, né? Vou colocar aqui trigonometria. Precisamente, vocês aprenderam, primeiro, como mexer em funções trigonométricas até 90 graus, de 0 a 90. Até depois, vocês passaram para o círculo, né? Trigonométrico, que aí vocês conseguiam ver todo o domínio, né? Ou seja, o círculo te dá os ângulos de 0 a 360, tá? Então, antes de estudar as funções trigonométricas, hoje, a gente vai relembrar, né? A gente vai relembrar alguns conceitos, né? Nesse contexto. Ou seja, triângulo retângulo. Vamos iniciar. Então, vamos lembrar triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo. Então, vamos considerar o triângulo retângulo, que é aquele que possui um dos seus ângulos internos medindo 90 graus, né? Então, considere... um triângulo retângulo. Então, aí vamos lembrar, né? Aquele cujo... Aquele, vou escrever assim, que possui um dos seus ângulos internos. Internos, né? Medindo 90 graus. 90 graus. A gente já sabe isso desde pequenininho, né? Então, que triângulo é esse? Considera o triângulo retângulo. Como é o triângulo retângulo, vamos escrever o bichinho aqui, né? Vou tentar. Tá. Esse é um triângulo retângulo. Tá? Então, vamos pensar que aqui tem 90 graus. Aqui eu vou chamar de A, o ponto A. Aqui do ponto B. E aqui do ponto C. Aí aqui eu tenho um ângulo, que eu vou chamar de alfa. Aqui é o 90 graus. E vamos deixar assim. E a gente tem nomes, né? Vamos chamar esse pedacinho aqui, ó. De A. Tá? Esse daqui de B. E esse daqui de C. E a gente aprendeu, né? Quando era criancinha, que esse cara aqui se chama hipotenusa. Certo? Todo mundo... Hipotenusa. Perfeito. Esse aqui é o cateto oposto a alfa. Certo? E aqui tem o cateto adjacente. Esse aqui é o cateto adjacente. A alfa. Pronto. Esse aqui é um triângulo retângulo. Que vocês bem conhecem desde lá da alfabetização. Então, o que é que a gente tem? A gente tem boas relações, né? Para esse triângulo, a gente tem um negócio chamado teorema de Pitágoras, né? Então, a gente tem aqui, né? Para este triângulo, vale o seguinte. Para este triângulo, Temos o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Deixar o triângulozinho aqui em cima. Então, ele diz o seguinte. Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, que A ao quadrado é exatamente B ao quadrado mais C ao quadrado. É isso que diz o donado lá do Pitágoras, tá bom? Pitágoras diz exatamente isso, tá? Exatamente isso. Isso aqui vocês têm quase como dentro da pele, né? De vocês. Então, vocês sempre brincaram desde pequenininho, olhar os triângulos e olhar o que acontece. Ah, não. O que é que acontece se eu dou esse valor e esse? Quanto é que vale esse aqui? Quanto é que vale a hipotenusa? Se eu der um cateto oposto, a hipotenusa, quanto vale o cateto adjacente? Então, Pitágoras é uma nota histórica, né? Acredita que Pitágoras nasceu, sei lá, em 500, se eu não me engano, 570 antes de Cristo. 570 antes de Cristo ou por ali, né? E apesar desse teorema levar o nome dele, né? Esse casal já era bastante conhecido, pessoal. Já se sabia que, por exemplo, os babilônicos que vêm bem antes de Pitágoras, Pitágoras, mais de um milênio antes, tá? Mais de mil anos antes de Cristo, já tinha a ideia, né? De olhar os triângulos com esse ângulo de 90 graus e obter essa relação, tá? Mas, contudo, Pitágoras ficou conhecido como o dono dessa relação por demonstrar. Você é a primeira pessoa a ser capaz de provar matematicamente que a hipotenusa ao quadrado é exatamente a soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Então, esse é um resultado que vocês já conhecem. Vocês já têm domínio, deveriam, se não tem, bom, dêem uma olhada, tá? Mas que nesse momento vai servir só como alicerce para o que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Que é mais uma aula para a gente falar das funções trigonométricas. Mas, antes disso, né, vamos, então, olhar o que seria a função trigonométrica nesse triângulo, nesse domínio, que é o domínio. O domínio é de 0 a 90 graus, ou seja, eu só aceito os valores, os valores de X, ou seja, do meu ângulo, só pode ser de 0 a 90 graus. Então, vamos definir três funções que vocês também têm um contato muito bom prévio, né? Se não tem, vai ter agora, que são as funções seno, cosseno e tangente, tá? Então, vamos lá. Então, com esse em mãos, a gente é capaz agora, né, de definir as funções, né? Então, para esse triângulo, o triângulo anterior, vou pegar o triângulo de novo aqui, tá? Vou pedir emprestado aqui a vocês o triângulo. Vou levar ele lá para baixo. Opa! Eu quero ele aqui. Para esse triângulo, a gente tem exatamente relações. Então, para este triângulo, vamos lá. Para este triângulo, tá? É... As funções... Seno, tá? É... Cosseno, como eu disse a vocês. Cosseno e tangente, tá? São dadas pelas... São dadas... É... Pelas seguintes... Razões trigonométricas. Que são... Vamos lá. Vamos começar. Seno. Quem é o seno de alfa? O seno de alfa é exatamente o cateto oposto. Sobre quem? A hipotenusa. Então, como eu denotei aqui, ó... A, B e C, tá ok? Então, quem é exatamente o cateto oposto a alfa? O cateto oposto a alfa é exatamente o ponto que eu denotei aqui, né? O comprimento aqui, ó... Que eu denotei de C. E quem é a hipotenusa? É exatamente o que eu denotei por A. Tá ok? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, quem é o cosseno? Vamos para o próximo. O cosseno de alfa. É exatamente quem? O cateto adjacente. Olha só quem é um cateto adjacente. Eu chamei de B. Então, vamos escrever lá o rapazinho. B. Sobre a hipotenusa, que eu chamei de A. E, por fim, uma relação também que você já conhece, é a da tangente. E observa quem é a tangente de alfa. É exatamente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olha só. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ora, mas observa. Se a gente perceber, se a gente perceber aqui, olha que negócio bacana. A tangente de alfa, se a gente sabe quem é o valor de C, observa que quem é C aqui é igual a A vezes o seno de alfa. E observa quem é B. B é igual a A vezes o cosseno de alfa. Então, vamos substituir C sobre B? Quem é C sobre B? C sobre B é A vezes o seno de alfa sobre A vezes o cosseno de alfa. Olha só que bacana. Quer que você garante? Que a tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno. Será mesmo? C sobre A dividido por B sobre A, ou seja, C sobre B. Olha só porque quem é o seno de A é C de alfa é C sobre A. E quem é o cosseno de alfa? É B sobre A. Então, repete. A primeira vezes... Opa, A, né? Desculpa, pessoal. Isso aqui é um A, tá? Ou seja, isso é C sobre A vezes o inverso da segunda. Ó, exatamente. C sobre B. Então, que negócio bacana. Então, agora, vamos voltar. Essa é a parte boa, né? Da tecnologia. Então, agora, ó, a gente tem uma relação também boa. Então, que perfeito. Agora a gente tem esse... Essa relação do seno, a relação do cosseno e, finalmente, a relação da tangente. essas relações vocês devem mantê-las sempre juntinho de vocês, tá? Vocês vão usar muito, principalmente, quando vocês forem para cálculo, tá? Em algumas... Em algumas situações. Então, vamos destacar aqui uma tabelinha que muitos de vocês já... já conhecem, outros talvez não, outros sim, sem nenhum problema, mas que é os valores, né? dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são 0, 30, 45, 60 e 90, tá? A gente só está até agora de 0 a 90, tá? O próximo passo vai ser a gente entrar no ciclo trigonométrico, tá? Então, perfeito. Então, quem seriam os ângulos notáveis, como eu acabei de dizer? Então, os ângulos notáveis são... Vamos fazer uma tabelinha. aqui uma cor, perfeito. Então, ângulos, vamos denotar assim, né? Ângulos notáveis. São os ângulos que a gente, em geral, vai utilizar mais, né? Então, os ângulos notáveis. Vamos lá. Eu quero fazer uma tabelinha com o... aqui. Vamos tentar colocar aqui. Aí, aqui, vai ficar os ângulos. é seno, cosseno e tangente, tá? Aí, aqui, só vou diminuir um pouquinho essa... Vamos fazer... Aqui, né? Agora sim. Perfeito. Perfeito. Aqui os ângulos. Então, ângulo, seno. Vou abreviar seno. Vou abreviar cosseno. Deixa eu abrir aqui para vocês olharem melhor. e vou abreviar tangente. T-A-N ou T-G, tá? Então, a gente tem quantos ângulos notáveis? Eu acabei de dizer a vocês. São zero. Opa. Coloca aqui zero. Trinta. Opa. Quarenta e cinco. Sessenta. E... Acho que ficou muito para cá. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. Rapaz. Zero. Quarenta e cinco. Trinta. Quarenta e cinco. Sessenta e noventa. Pronto. Então, vamos lá. Beleza. Os ângulos. Zero. Opa. Zero. Trinta. Quarenta e cinco. Sessenta. E noventa. Tá? Então, o seno de zero vai ser zero. Daqui a pouco a gente vai olhar no círculo trigonométrico. O cosseno de zero é um. E a tangente de zero é zero. A tangente sempre vai ser quem? Seno sobre cosseno. Tá? Então, é simples encontrar a tangente quando eu tiver o seno e o cosseno. De trinta, meio. E o cosseno de trinta, raiz de três sobre dois. Ou seja, seno sobre cosseno vai dar o quê? Raiz de três sobre três. Tá? Aqui, raiz de dois sobre dois. Raiz de dois sobre dois. Raiz de dois sobre dois dividido por raiz de dois sobre dois. Um. Aqui, raiz de três sobre dois. Um meio. E raiz de três sobre dois dividido por um meio. Raiz de três. Seno de noventa, um. E o cosseno de noventa, zero. E aí, eu vou colocar aqui, não existe a tangente de noventa. Tá? No próximo passo, agora, o que a gente quer é ver se é possível calcular o seno, o cosseno e a tangente, para valores maiores que noventa graus. E isso é verdade, né? Isso é verdade como? Isso é verdade via o ciclo trigonométrico. Tá? O ciclo trigonométrico ajuda, nos ajuda, né? A ver o que acontece com os valores de seno, cosseno e tangente. Tá bom? Então, no material que eu passei para vocês, vocês podem ver exatamente a relação que acontece quando você tem o ciclo trigonométrico. Tá bom? Então, no ciclo trigonométrico, você consegue rebater os ângulos. E, nesse caso, vocês conseguem enxergar os valores de seno, cosseno e tangente de forma mais simples. Tá bom? De forma mais simples. Então, para a gente ver isso, tá bom? A gente ver isso, eu vou pegar uma imagem aqui, rapidinho, que é mais fácil daqui, que o desenho vai demorar um pouquinho, para a gente olhar como é que é a carinha do ciclo trigonométrico, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês uma tela aqui, mas isso vocês podem encontrar rapidamente aí no Google ou no que seja, tá? Então, vamos pegar aqui um ciclo trigonométrico bonitinho que eu consegui aqui na internet. Vou compartilhar aqui com vocês e que vai ajudar bastante a vocês verem o que eu estou falando. Antes da gente prosseguir, para encontrar as relações principais, tá? Então, deixa eu... Acredito que vocês estão vendo minha tela. Então, observe. Isso aqui, né? É o ciclo trigonométrico que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, observe o seguinte. Então, o seno de zero, quando a gente completa uma rotação total do ciclo, isso daí é o que vale a 360 graus, ou seja, 2π. E a gente já viu a relação de zero a 90 graus, ou seja, eu sei quanto é o seno do zero, de 30, de 45, de 60 e 90. Então, se você quiser encontrar exatamente o recíproco a isso no segundo quadrante, eu vou chamar isso aqui de primeiro quadrante, ó, aqui. Vou chamar isso aqui de segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, você só observa que você basta rebater os valores no ciclo, ou seja, o de 60, vamos lá, aqui, ó, vou colocar aqui rapidinho para vocês. O de 60. O de 60 é exatamente o seno de 60. Seno de 120 é o seno de 60. A gente só rebate o seno de 135, seno de 45 e o seno de 150, seno de 30. A mesma coisa para o cosseno. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Vamos subir aqui, ó, 120, tá? O cosseno, então, observa que aqui está o eixo do cosseno e aqui está o eixo do seno, tá? Então, aqui eu tenho um cosseno, então eu vou rebater com o sinal inverso, tá? Os cossenos. E a mesma coisa vale para a tangente, tá bom? Isso aqui é uma figura fácil, simples de desenhar. Vocês podem desenhar e guardar, tá? Tirar um print agora da tela, sei lá, uma foto, tá? E perceber que você sempre com o ciclo trigonométrico, você consegue rebater e encontrar os valores tanto do seno como do cosseno, pensando sempre no triângulo que é formado, tá? Do triângulo retângulo, que sempre vai formar as figuras, tá bom? Então, isso é uma forma simples de a gente ver como isso acontece, tá bom? Depois eu vou fazer uma figura dessa e disponibilizo para vocês, tá? Então, perfeito. Então, vamos voltar aqui ao que a gente estava querendo falar aqui, né? Deixa eu compartilhar novamente a minha tela. Então, vamos voltar para o que a gente estava. Pronto. Então, com esse irmãos, uma coisa natural, né? Agora, é a gente tentar encontrar umas relações que também vocês conheceram lá no ensino médio, né? De fato, são relações canônicas que ajudam, de certa forma, a gente fazer algumas atividades, que são as identidades trigonométricas, tá? A primeira delas, a gente já aprendeu, que é a tangente. A gente aprendeu que a tangente, ó, é seno sobre o cosseno. Essa é a primeira. Primeira de todas. A primeira identidade é a tangente, tá? Depois disso, a gente tem a cotangente, que é 1 sobre a tangente, ou seja, o cosseno sobre o seno. Então, se a gente tem a tangente sendo o seno sobre o cosseno, então a cotangente, que é 1 sobre a tangente, é exatamente o cosseno sobre o seno, tá? A secante é 1 sobre o cosseno e a cossecante é 1 sobre o seno. Então, essas identidades são as identidades triviais. Vamos escrevê-las aqui, tá? Mas vocês podem pegar isso, essas identidades básicas, no material, tá? No material que eu disponibilizei para vocês. Tá ok? Então, vamos lá. Então, eu vou escrever algumas, tá, pessoal? Porque são muitas, tá bom? Vamos tentar escrever, pelo menos, algumas básicas aqui. Para a gente finalizar essa aulinha de hoje. Então, identidades... Trigonométricas. Aí, eu vou chamar assim, ó, pessoal. Eu vou chamar, primeiro, as identidades de quociente. Que são duas. Quais são as identidades de quociente? É a tangente, desculpa, tangente de x, que eu vou chamar de seno de x sobre cosseno de x, certo? E a cotangente, que vai ser o cosseno de x sobre o seno de x. Aí, a gente tem, depois disso, as identidades recíprocas. Faltou um N, né? Identidades. Identidades recíprocas, que são os seguintes. Recíprocas. Que são as seguintes. Que é a secante de x, que eu acabei de dizer que é 1 sobre o cosseno de x. A cosecante. Cosecante de x, que é 1 sobre seno de x. E, exatamente, a cotangente. Cotangente. Que é exatamente 1 sobre a tangente. Essas são as identidades que a gente vai chamar de recíprocas. Aí tem as identidades pitagóricas. Que sai direto do triângulo retângulo. Identidades. Pitagóricas. O nome tem... Identidade pitagóricas. Que é seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, sendo 1. Vocês conhecem também. E aí, tangente ao quadrado de x, mais 1. Isso aqui é a secante ao quadrado de x. Eu não vou cobrar nada de vocês demonstrarem isso. E a cotangente ao quadrado de x, mais 1. Isso daqui é exatamente a cosecante ao quadrado de x. Mas vocês podem deduzir isso. E aí a gente tem uma questão de paridade. Quanto à função sem par ou ímpar. Que a gente vai chamar de identidades associadas à paridade. A gente já viu as relações de seno e cosseno. Se são funções pares ou ímpares nas aulas passadas. Então, precisamente, o que a gente tem é o seguinte. Mais uma coisa aqui. Vamos chamar de identidades associadas à paridade. Que aí são três necessariamente. São três necessariamente. Que é a seguinte. Que é a seguinte. É a função seno. A gente já sabe, né? Dos estudos anteriores. É uma função ímpar. Então, se é uma função ímpar. O que a gente tem, pessoal? A gente tem que o seno de menos x. Ela é exatamente menos o seno de x. É uma função ímpar. Uma função ímpar. Tem, ó. Um... Tchau. Amém. E um... E um... O que é isso? E um! E um... O que é isso? Trás. É um... A parada quicker. É um... Eita, desculpa, pessoal. Pronto, voltei. Voltemos, voltemos. Voltou, né? Então, a função seno é uma função ímpar. Função ímpar, ou seja, a gente tem que seno de menos x, a gente sai com sinal de menos. E a função cosseno, cosseno, a função cosseno de menos x é uma função par. Ou seja, se é uma função par, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. E aí é fácil, né? Se a gente sabe que tangente é seno sobre cosseno, então daqui eu tenho uma relação. Tangente de menos x é quem, pessoal? É exatamente o menos seno de x sobre cosseno de x. Ora, é menos a tangente. Então, temos uma função ímpar. Olha que bacana. Menos tangente de x. Tá? Então, essas são identidades relacionadas a se a função é par ou ímpar. E aí temos outras identidades interessantes, que são a identidade dos arcos complementares. Tá? E as fórmulas de adição de seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Para finalizar, vamos começar com as identidades de arcos complementares. Tá? Identidade... de arcos complementares. Tá? Tensão. Tensão. É... O seno de pi sobre 2 menos x. Isso aqui é o cosseno. Cosseno de x. Tá? Tentem mostrar isso, tá? Não é difícil. Tem nos livros do básico, do ensino básico. A tangente de pi sobre 2 menos x é exatamente a cotangente. Tá? E a cossecante, né? Cossecante de pi sobre 2 menos x. Esse cara é exatamente a secante de x. E a mesma coisa vale para o cosseno. Então, se o cosseno de pi... Se o seno de pi sobre 2 menos x é o cosseno, então o cosseno de pi sobre 2 menos x é o seno. Então, o cosseno de pi sobre 2 menos x é o seno. A mesma coisa com a tangente. A cotangente de pi sobre 2 menos x é a tangente. E a mesma coisa para a secante de pi sobre 2 menos x. Esse cara aqui, quem é? O cosseno de pi sobre 2 menos x. Tá? Por fim, temos aquelas identidades. Soma. Seno de a mais b. Seno de a vezes cosseno de b. Mais seno de b vezes cosseno de a. Seno de a menos b. Seno de a cosseno de b menos. Seno de b vezes cosseno de a. Tá? A mesma coisa valendo para o cosseno e a relação da tangente. Tá? Então, vamos lá. Vamos agora para as fórmulas de adição e subtração. Tá? Fórmulas. De adição. E subtração. Certo? Aqui é só para organizar o terreno. Tá, pessoal? Para vocês. O próximo capítulo. Né? A próxima sessão. Melhor dizendo. Nossa próxima aula. Próxima semana. A gente vai, digamos assim, detalhar as funções trigonométricas. Tá bom? Seno. Cosseno. Tangente. Cossecante. Secante. Né? E cotangente. Tá bom? E suas inversas. Tá bom? Então, vamos para finalizar. Então, vamos fazer o seno? Colocar o seno aqui. Seno. Seno. Então, seno. Aí eu vou, para ganhar tempo aqui, tá? Eu vou escrever assim, ó. A mais ou menos B. Isso aqui é o seno de A. Vezes o cosseno de B. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Seno de B. Vezes o cosseno de A. Vamos por cosseno? Aí eu vou chamar assim, ó. Presta atenção. Cosseno de A mais ou menos B. Isso aqui é o cosseno de A. Vezes o cosseno de B. Menos mais. Eu vou explicar a vocês. Seno de A vezes o seno de B. O que é que isso quer dizer? Que quando eu tiver mais, aqui é menos. Quando eu tiver menos, aqui é mais, tá? É invertido o cosseno. Por fim, a tangente. A tangente da mesma forma. Tangente. Então, cosseno. Vamos fazer a tangente. Quer escrever, né? Tangente. Quem é a tangente? É tangente... E aí E aí E aí E aí E aí Voltei novamente, acho que deu uma queda. Então, tem relação de seno, cosseno e tangente, tá? Então, essas relações serão importantes, mas aqui, a priori, a gente está só dando uma revisão para o que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Então, lembrando, seno de A mais ou menos B, seno de A vezes cosseno de B, mais ou menos, seno de B vezes cosseno de A. O cosseno inverte, cosseno de A mais ou menos B é o cosseno de A vezes cosseno de B, menos mais seno de A vezes seno de B. E, finalmente, o tangente de A mais ou menos B mantém. Se for mais, é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Se for menos tangente de A, menos tangente de B. 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Então essas relações vocês podem brincar e se divertir Mas o que eu quero mesmo é que vocês entendam Na próxima aula Como é que a gente pode definir uma função trigonométrica Então por hoje a gente fica por aqui E a gente vai se encontrar na próxima semana É isso pessoal